a situação aqui da água aqui de zumbi aqui ó pessoal apanhando de balde em balde em balde para poder fazer as coisas vou conversar com essa senhora aqui moradora aqui da cidade de zumbi e aí como é que está a situação da água aqui a minha água está tão péssima aqui que ela traz meu cabelo e no lavo que está duro é dura fica o cabelo duro grudento parece uma cola tá vendo como é que é horrível abre aqui a torneira aqui para mostrar aqui ó ó nem pinha apanhando de balde em balde para poder fazer as coisas aqui ó cabelo da coroa bem branquinho mas nem lava porque se lavar fica vermelho da cor da água e grude fica grudento prefeito vereador vamos tomar providência aí vamos cobrar olha apanhando de balde em balde para fazer as coisas só vergonha vai fazer três meses a situação é só poeira